Eu tenho certeza que vai ter um domingo abençoado para todos nós. Ouvimos nessa sequência Universal Bubble Band com Dance and Shake Urtamborini. Ouvimos também KC and the Sashire Band com I'm Your Boog Man. E também a Dance of Honey com Boogie Oogie Oogie. E a fria dessa sequência, Itali com Lança Perfume. Então, você pode acessar a página da Rádio Globo no Facebook. RádioGlobo.com.br barra Facebook. Você também pode acessar o site da Rádio Globo. O site de rádio mais acessado do Brasil. RádioGlobo.com.br Pode participar, pode pedir sua música, pode ouvir entrevistas aqui da Rádio Globo, reportagens. É sempre bom ter a sua presença também. Não só no Daio, como acessando o nosso Facebook. Também acessando o nosso site. Sempre participando. O que faz a Rádio Globo é você. Eu sou o Renato Cantarino. É um prazer estar com você no início deste domingo. É um prazer substituir o meu querido amigo Alexandre Ferreira. Ele que está com sinal de férias. Volta de início de agosto. Até lá eu vou com vocês no Bailaço da Rádio Globo. E vamos de música, né? Que não pode deixar o truco baixar no seu baile. Vamos lá de frente. Eu não vou. Pode aumentar. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não, não vou. Eu não vou, não. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não, não vou. Eu não vou, não. Se eu te falo de mim Se você não sabe que está com você